Ok, então vamos lá continuar aqui na parte de máscaras, como mostrei aqui no finalzinho da última aula. Então veja que se você vier aqui e colocar uma máscara aqui na data, por exemplo, uma data 10 de 07 de 2009, e tentar sair daqui, ele diz que não aceita porque tem que formar aqui no formato dia, mês, ano com a barra. Então 10 barra 07 barra 2009, certo? Aí ele passou. Então a gente vai colocar uma máscara para isso aqui, que nem eu expliquei na aula passada. Então a máscara vai ser aqui, barra, barra, d, d, barra, dia, mês e barra ano, certo? Então 4 anos. Isso aqui, isso que já mostrei para vocês lá na parte do sysdate, né? Opa, aqui ele não trouxe, hum, por que não trouxe? Porque o tipo aqui está como char. Char, tá vendo aqui o tipo está como char, para data, esse aqui, não, não, que campo que é esse, afinal? Pera aí, eu acho que eu não estou no campo certo. Ah, tudo no CPF, mas que boca aberta. É data de cadastro, agora sim. Então dia a dia, barra, mês, mês, barra, ano, 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 ano. Vocês me perdoem, né, pessoal? Até acho que eu vou tomar um copo de vinho aí para eu dar uma acordada aí, porque... Vamos lá, agora sim. Beleza, vamos pegar aqui, então, a data de cadastro. Veja o que eu não vou pôr a barra, tá aqui, 10 de sete, 2009, vou dar um tab aqui, perfeito. Veja o que aconteceu, ele colocou automaticamente a data. Veja que esse outro aqui eu não vou botar, 10 de sete, 2009, vou dar um tab, ele dá o erro aqui embaixo que ele precisa, e no de cima ele já não vai mais acontecer esse tipo de erro, né? Então, vou botar aqui 10, barra, 07, 2009, veja que eu tenho que botar a barra nesse outro aqui, então, eu não preciso, boto 12, do 12, 2009, e dou um tabzinho aqui, ele já coloca aqui a barra de forma automática, certo? Legal, deixa eu apagar aqui, então, vamos dar um novo registro aqui, né? Porque eu estou aqui, eu vou consultar, consultei, beleza, certo? Olha o que não tinha máscara inicialmente, agora tudo tem máscara, tá? Ok, então, uma coisa importante, por exemplo, vou dar um novo registro, pimba, certo? Dei um novo registro aqui, aí data de cadastro, você vem aqui e vai informar a data de cadastro, tá? Eu já vou botar essa máscara aqui para data de nascimento também, então, deixa eu dar aqui, pegar a minha data de nascimento, então, é DD, barra, mês, mês, barra, ano, 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 certo? Então, os dois já estão aqui certinho no formato de data, só que agora vem uma coisa importante, pessoal. Então, olha só, eu vou dar um novo registro, pimba, dei novo registro, certo? Aí, tu está cadastrando aqui, beleza, cadastrando, cadastra, pará, 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 chegou na data de cadastro que tu vai ter que botar? Ah, adivinha, hein? A data do dia, claro, né? A data do dia, sempre. Aí, tu vai ter que vir aqui, olhar, ah, tá, agora é 10 horas, um e pouco da madrugada, bom, agora é 10 horas, agora é dia 10, né? Ah, dia 10 do set, tu vai ali, coloca. Quanto tempo tu perde só indo ali, pegando, puxando, digitando, né? E multiplica isso aí por centenas de cadastro no dia, para tu ver o tempo que você vai perder e poderia estar produzindo muito mais e tal. Então, o que a gente vai fazer? Dei um novo registro aqui, ó, toda vez que você der um novo registro aqui, eu quero que já apareça a data automática aqui, certo? Então, é muito simples. Então, isso a gente vai fazer apenas para a data de cadastro, porque data de nascimento, cada data é uma data, né? Então, cada registro é uma data diferente. Então, simplesmente aqui, vocês coloquem o sinal de moeda aqui, certo? E escrevam date, certo? Então, automaticamente, você escrevendo aqui, isso aqui, date, então, ele vai inserir a data, no modo inicial, certo? O que que vem a ser esse modo inicial? Então, como diz aqui, o valor de for atribuído a um item sempre que um registro é criado, certo? Então, sempre que o registro for criado, ele vai, ele vai inserir. Então, olha só que interessante, certo? Por exemplo, eu tô aqui, eu pesquisei, pimba, tô aqui, beleza. Até que eu vou botar aqui, 11 do 7, 2009, certo? Vamos dar um tabzinho, ó lá, colocou máscara. Agora, eu vou dar um novo registro, pessoal, presta, eu vou salvar esse aqui, novo registro. Ah, olha que veio aqui, tá cadastrando aqui, 32, chegou na data, tá aqui a data, pessoal. Tá aqui, você não, simplesmente você não mexe. Isso aqui, ele já trouxe ela de forma automática e, obviamente, já trouxe aqui formatada, ok? Legal, né? Pessoal, isso aqui é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que faz uma diferença muito grande aí, quando vocês estiverem trabalhando aí com o desenvolvimento de aplicações, e tenha certeza de que as coisas mais simples são as coisas que mais trazem resultados positivos. sempre tem que pensar na parte da facilidade, então, para o usuário, certo? Então, pessoal, valeu, obrigado, até a próxima aula e tchau!